e salvei rapaziada mil grau fazer um vídeo aqui para vocês rapidão colocando mais de 170 no grau moleque de dois tamo aqui de garupa vai ver o netão aí ó já deixa o like no vídeo de início mano pode falar quem não for inscrito se inscreva e é nóis só grau que voa o mc ó o e mega visão o Mano, eu acho que passou de 175 aqui Não sei direito porque, cara, não dá pra ver, mano É rápido demais, sobe muita velocidade de cheiro De dois, moleque, de dois Ô, né, é tão estilinga, moleque Vamos outra vez aí pra vocês verem Nossa, passou de 180 no grau, moleque O bagulho é forte E é isso aí, família Videozinho rapidão Só pra curtir uma brisa mesmo, certo? E é nóis, tamo junto Um salão pra geral Pei! Tchau! 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 Tchau!